Eu já posso começar com as perguntas polêmicas? Fica à vontade. Pode. As perguntas polêmicas, na verdade, são as perguntas que quase todo mundo faz. As pessoas querem milagres, querem uma pílula que muda tudo na vida. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Tem uma substância que as pessoas consomem quando começam a entrar na academia. Talvez o cara está no primeiro dia de academia e já compra. Creatina. O que você fala sobre essa substância? Você quer que eu fale sobre a substância ou o que você está fazendo? E para que ela é importante, se ela é importante, se é uma ilusão, se é bom mesmo, se dá energia para fazer exercício. O que você fala sobre a creatina? Eu não sou perito. Eu não sou nisso, não sou perito para falar sobre a creatina. Mas você recomendaria ou não é a sua área recomendar uma... Se a pessoa estiver começando agora, nunca que eu recomendaria. Sabe por quê? Essa pessoa vai parar, ela pode parar. E ela vai parar, gastou com academia, gastou com creatina, gastou com whey, gastou com tudo isso. Sim. E aí, o que ela vai fazer isso? Depois, dali a pouco... Tipo, começou hoje na academia. É, eu quero sair. Creatina. Eu sempre falo com meus alunos, não, peraí. Você nem empreendeu com medo direito. Aquele cara que não sabe jogar bola, mas comprou chuteira, comprou short, comprou cabelo. Ele sabe, aí ele vai jogar um basquete. Sim. Costou lá, é o brinquedo do seu filho. Você já citou o whey também, eu já ia perguntar também do whey. Eu entendo que creatina é para dar energia. Falando sobre creatina. O whey é para formação muscular. O que eu falo sobre a creatina? Sim. A creatina, ela é o suplemento mais eficiente hoje em dia. É o que tem mais estudo que fala que... Você pode ver que hoje em dia é febre. É. E realmente não é uma febre à toa. É idoso tomando. Sim. Eu acho que é só recém-nascido que não está tomando. E só... E muita gente que... A creatina eu nunca tomei. Não, inclusive muita gente que não vai nem na academia que toma, né? É porque ela não é que ela faz a manutenção. Ela é um efeito crônico. Você tem que tomar ela todo dia. Treinando ou não treinando, tem o horário de tomar. É sim. Não interessa com o que você vai tomar, não sei. Aí tem algumas pessoas que falam que tem que tomar de pré-treino. Aí outros falam que tem que tomar toda noite. Tipo assim, aí fica muito a... Fica muito na visão de quem está tomando. Eu acho que você só não deve deixar de tomar. Ah, é? Tem que seguir direto. É, todos os dias. E claro, de novo, substitui creatina? Não, não. Não substitui? Não tem poder, não. Não. Então ela é única? É, a creatina realmente o nosso corpo já produz, né? Só que assim... Mas o nosso corpo produz através de quê? Ah, eu não posso falar besteira, né? Porque aí eu vou entrar numa área que... Não. Só que assim... Você não precisa responder tudo o que eu estou te falando. Eu não vou entrar nessa área que eu posso estar falando bobagem. É, é, é porque eu entendo que a creatina, ela produz energia. Energia, ela é energia no seu corpo. Na verdade, tem mais explicações, mas eu não quero entrar, pra mim não falar besteira. Tá, tudo bem. Eu entendo perfeitamente. E, mas por experiência, não por ciência. E eu percebi que realmente, se você consumir clara de ovo, batata doce, essas coisas antes... É proteína e carboidrato. Carboidrato. É a combinação perfeita. Você tem muito mais ânimo, se você não comer, sem preguiça. Sim. Aí você falou assim, não, eles fazem exercício com fome. Eu já me dei preguiça só de imaginar fazer exercício com fome. Mas ele tá citando o exemplo de um atleta profissional, né? Eu falo no Edgar. Edgar, tá? Tô falando no Edgar aqui. Eu sei, mas você é uma referência que qualquer pessoa pode ter. Que a pessoa se inspira. Você vê lá o Edgar, lá, fazendo aquela pose e tudo mais. A pessoa se inspira nisso. Mas eu sempre deixei bem claro que aqui, até pra falar sobre o making of, né? Que tem um off aí que se você quiser entrar também a gente entra. Não tem problema nenhum. Só que tem um off aí que eu não falo com qualquer pessoa. Mas hoje, se quiser que eu falo aqui, eu falo que meus alunos são bem instruídos nisso. Sim. Porque eu já chego até a falar mesmo. Fala aqui. Você consegue tomar aí seis agulhadas na semana? Tá. E agulhadas... Você quer bomba mesmo? Você quer bomba? Porque a pessoa... Mas o que que é bomba? Aqui, ó. Vem outra pergunta. O que que é bomba? Que até hoje eu tô com quase cinquenta anos. Eu não sei... Você não entendeu o que que é bomba? Não faço a mínima ideia do que é bomba. Só esclarecendo. O whey creatina não é bomba. Pronto. Não, isso eu já sabia. É suplemento, né? Isso eu já sabia. É que às vezes as pessoas, as mães... Sim, sim. Não, lá na minha cidade abriu uma loja... Que é bomba? Hoje em dia passou. Mas tem muito médico aí que tinha medo dessas coisas. Então vamos repetir, pessoal. Whey... Creatina... Creatina, isso não é bomba. Não é bomba. Tá. E você deve conhecer, o Gazão conhece demais, o Rodrigo Góes, que ficou muito famoso lá do Fake Oneri, né? É. Eu até mandei um áudio pro Gazão e falei, é, hoje nós vamos descobrir se você usa o suco. Essa bomba que você tá perguntando é o suco, né? Sim. É que na verdade, assim, eu sei que Whey não é bomba. Eu sei que aquele que chegou na farmácia em Andrelândia, não preciso citar o nome, mas todas as farmácias tem uma área só de suplementação e tal. É muito... É... Eu nunca olhei pra aquilo lá e falei que ele é bomba. Mas existem pessoas... Tem gente que pensa que é bomba. Que é bomba. Sim. Na minha cabeça, bomba é tipo o cara que eu já vi na internet, que ele aplicou óleo de soja no músculo e ficou... Tá, mas o que que é bomba? Aí queima a nossa área, entendeu? É, o que que é bomba? Esse cara aplicou um óleo de soja. Entendeu? Então, assim, ele quis modelar um músculo. Então, isso aí é a parte podre da nossa... Da área. Do nosso esporte, né? Que a gente trata como esporte. Não, que atribui ao esporte. Que atribui. Como assim? Atribui, porque... Mas um cara desse... O cara que fez isso não faz parte do seu esporte. É. É isso que eu quero dizer. Atribui. Isso aí, entendi, entendi isso. Fica ligado, né? Fica ligado ao... Não tem nenhum competidor que tá com você lá que aplica óleo de soja no corpo. É, não tem ninguém que quer chegar nesse físico assim e... Sim, sim. Mas quando as pessoas falam bomba, porque eles falam um negócio de cavalo, umas prosas ruins assim, isso existe, o que que é isso? Não é prosa ruim não, isso aí realmente tá relacionado. O que... Aí eu te pergunto, o que difere o remédio do veneno? Olha, o remédio é pra curar, o veneno é pra matar. Então, mas o que que difere? O remédio não pode ser veneno? A dose, né? E aí faz merda. E aí a pessoa vai e tem algum tipo de problema, isso demora, tá? Sim. O caboclo não morre de hoje pra manhã, não. Aí vai fazer merda, fazer merda, fazer merda, até parar um rins. Até parar alguma coisa assim. É isso. Só que assim, é muita merda. Porque o... Gente, vocês pararam pra pensar o tanto de porcaria que a gente come e que o corpo da gente aguenta? Sim. As pessoas que bebem muito, muito mesmo. As pessoas... Bebem todo dia. Pessoa de rua. Ah. Essa é o andarino, coitado, o morador de rua. Olha o que ele faz. O cara que não morreu na covid. Sim. Olha o que eles fazem. E eles estão vivos ainda, estão vivos ainda, estão vivos ainda, estão vivos ainda. Estão tomando 5, 10... Como é que chama? Corote todo dia. Claro, eu conheço um monte. Olha o tanto que o seu físico suporta. É. E você acha que uma bomba vai matar alguém assim? Sim. É muita merda feita. Mas eu, eu repito, eu não sei o que é bomba. Eu não faço a mínima ideia do que é isso. É o seguinte, tem o nome de anabolizante, tem o nome de droga. Também não sei o que é anabolizante. É a mesma coisa, tá tudo racionado. Bomba, anabolizante, droga... Mas o que que isso faz no seu organismo? O que acontece? A gente tem um protocolo. Eu vou falar agora, a gente vai sair do... Vai sair do ao vivo pro make-off mesmo. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Todo atleta, ele tem alguém que prepara ele. Claro. Certo? Então, tem pessoas por trás que fazem um olhar ali clínico, né? Do que precisa, do que realmente vamos entrar. E do que vai tomar. Certo? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho as... As minhas drogas que eu tomo. Tá. Eu deixo isso... Isso não é segredo pra ninguém, tá? Não, isso não é segredo. Lembrando que a palavra droga não quer dizer que é ilícito. Eu como na farmácia. A farmácia chama drogaria. Sim, eu compro na farmácia. Tá. Você entendeu? Então, assim... Na farmácia. Já comprei na farmácia. Sim. E é o seguinte, tudo difere de dosagem. Certo? Então, a gente tem um ciclo que a gente usa. Por exemplo, tem gente usando coisas que eu uso, por exemplo, hoje em dia, que é pra competição. Então, o cara usa isso à toa. Ah, a lazer. Quer ficar grandão. Não, não é grandão, não. É coisa que vai te deixar louco mesmo. Que é o caso de uma trembolona. Tá. A trembolona é algo que mexe muito com a cabeça. Então, sempre quando eu comecei, eu só uso ela num período de dois meses até o campeonato. Trembolona. Trembolona. E o que que essa substância faz? Ela é uma das melhores. Só que, assim, a pessoa tem que estar muito preparada pra usar. Porque eu já vi, não. Eu já vi noticiário de gente que suicidou. Pessoa que quebra tudo dentro de casa. Parte pra ignorância. Então, assim, realmente, quando eu comecei a fazer o fisiculturismo, quem tava me acompanhando na época, o que aconteceu? Perguntou pra mim, diga, como é que é a sua relação com a sua esposa? Você é casada? Você tem filho? Como que ela entende isso que você quer fazer? Me explica aí. O que que ela acha desse mundo que você quer entrar? Aí eu falei, não. E a Sarah sempre me apoiou. Eu só tô onde eu tô porque eu tenho uma esposa que eu tenho. Então, assim, isso é claro. Aí eu falei, não. Ela sempre me apoia. Eu falei, sabe por quê? Porque você vai ter que pensar nisso 24 horas. Ou seja... Meu Deus. Você vai ter que pensar nisso 24 horas. E eu já vivia das 6 às 10. Sim. Só tinha que completar ali um pouquinho, né? E, assim, não, eu tô dentro. Eu quero. Eu quero mesmo. E, assim, eu fui decidido. E, voltando no assunto dos anabolizantes, que são as bombas, cada um ali tem uma estratégia. Tem gente que chega ali e toma pra caramba. E eu tomei menos, eu tô melhor que o cara. Então, não é o que você toma. É a quantidade que você usa. É a dosagem, entendi. Então, assim, isso vai muito disso. Então, pra virar um veneno, custa pouco. Você entendeu? Então, assim, e tem a vida. Ela é um medicamento. Sim. Igual o de pirona. Ele tem a vida dele. Quando acabar, o de pirona tá na moda por causa da dengue, né? Ah, coitada Sarah tá com dengue. Só pode tomar de pirona. É. Aí vai, você toma de pirona, vai chegar um momento que vai acabar o efeito. Aí é a hora de você fazer mais uma aplicação. E, assim, essas drogas, elas têm um dia e meio de vida, dois dias, três dias. E você tem que ficar refazendo. Você sabia disso? De que o termo bomba é... Bomba é muito popular, é mais monopolizante. É muito antigo, né? É, depende da quantidade, não do que que é. Não, na verdade, eu acompanho disso, eu não sabia. Eu acompanho bastante esse universo. Eu gosto. Isso é muito interessante. Eu gosto de ver os vídeos. E acho que até o Rodrigo Góes, ele traz essa brincadeira pra despertar, porque ele fala muito nas entrevistas dele... É pra um educador educacional, né? Que ele quer educar, ele quer educar principalmente o jovem. Ele foi fisiculturista. Sim. Ele competiu usando o suco. É porque nos Estados Unidos, eles chamam de juice. Ah, é por isso? Eu tô escutando os termos de juice e suco a primeira vez. É o suco, é isso. Ele usa essa expressão porque ele morou fora, morou nos Estados Unidos. Ele fez high school lá, e ele fazia luta greco-romana no colégio. E ele começou a usar lá, e aí depois ele parou. Eles vão uns dois anos, ele conta, nas entrevistas. Então hoje ele faz esses vídeos pra despertar a juventude. Porque sim, tem a galera, né, Gazão? Você conhece muito melhor que eu. Moleque ali com 17 anos, quer começar e já quer começar a comprar os negócios e aplicar sem orientação, sem médico, sem nada. Não, e o Geraldo, o Geraldo de nascimento. O que acontece? Acontece que seu corpo, ele tem que estar apto a receber. Ou seja, uma pessoa que já tem os hormônios muito bons, que é a testosterona. Tá. Um moleque de 18 anos, a testosterona dele tá lá em cima. Você entendeu? Então assim, ele mal treinou... Um cara de 50 anos já não tá... Então ele mal treinou e já quer botar mais testosterona, que a testosterona é essa bomba. Você vai ver outro nome também, que é testosterona. Sim, é o hormônio masculino. E quer botar mais pra dentro. Ou seja, o corpo dele não tá pronto pra receber. Por quê? Porque ele não fez uma dieta, ele não levou o corpo dele a um estresse, a um nível natural. Porque eu, quando eu fiz a minha primeira aplicação, foi depois de um ano e oito meses. Um ano e meio, um ano e seis meses. Mas foi aonde eu, toda vez que eu voltava no meu nutricionista, eu sempre mexia com ele. Pô, que dica, vamos ver aí, não sei o quê. Porque ele entendia muito também. Só que ele nunca me deu a carta. Porque ele falou, Diga, eu não posso. E pronto, não pôde, não pôde mesmo. Mas assim, chegou num momento que ele falou, Diga, procura um coach. Procura uma pessoa agora que vai conseguir te acompanhar. Porque a sua dieta, que tá aqui, se eu diminuo um pouco a comida, você perde massa muscular. Se eu aumento um pouco a comida, você ganha muita gordura. Ou seja, eu já tava no meu limite natural. Que era a hora de eu procurar saber. Porque eu sempre falo, gente, quer tomar alguma coisa? Merece. Procura merecer. Se você é iniciante, merecer. Ah, merecer. Porque é merecimento. Quando você começa a iniciar com hormônio, você tem que merecer. Então, não é qualquer um que merece. Você entendeu? Então, assim, é uma questão de mérito. Você entendeu? Porque você vai ter... E só por um uso de um atleta profissional, né? Estamos falando aqui de um cara... E tem gente que faz uso e leva a vida de atleta. Só que não sobe no palco. Entendi. Entendeu? Entendi. É um atleta, mas um atleta que não aparece no palco. Tem pessoas que eu falo, gente... Tem pessoas que eu falo assim, gente, essa pessoa aí dá pra usar. Por quê? Porque a pessoa é responsável. Entendi. A pessoa não tá com bebida alcoólica. A pessoa é uma pessoa responsável. Sim. Equilibrada. É que não. A pessoa tem que tá 100%. Porque eu... Você já observou que ele falou a palavra bebida alcoólica um monte de vezes? Você é um grande vilão, então, da... Mas o que acontece? Quando eu uso o hormônio, o que eu forço? Meu fígado. Sim. E quando eu bebo, eu forço o quê? O fígado. E aí, quando o meu fígado vai descansar? Você já viu que... Eu não sei se você já conversou com pessoas que fazem hemodiálise. Eu conheci dois. Os dois... Não. Eu conheci vários. Mas eu conheci dois que fazem hemodiálise por causa de... Sim, hormônio. Sim. Eu tive um caso aqui que eu não vou falar o nome, mas... Eu tive um caso aqui, Midorinho, que já foi. Eu falei, ó... Na época, foi bem na pandemia. Eu ia competir, aí parou os campeonatos e tudo. E eu tava no meio do meu ciclo. E a gente tava tomando na época. E eu tava tomando porque eu tava preparando. Porque se eu não preparo, eu não ia tomar. Porque, enfim... Sim. Inflamava muito o local da aplicação. E, assim... Essa pessoa tava tomando três vezes mais que eu. Eu falei, você não ia competir, não ia fazer nada. Tipo assim, eu falei, ó... Vai dar ruim. Deu um mês, deu ruim. Aí, coitado. Aí... A sorte, que ele é um cara muito forte. E... Tá bem demais de hoje. Mas se ele não fosse... O fígado, que você tá dizendo... Até a gente falou da bebida alcoólica, que ataca o fígado. Você tá dizendo que o fígado e o rim são os dois órgãos que mais sofrem? É porque, assim... Depende, né? A trembolona mesmo é uma droga que ela não mexe muito. Ela não é muito hepática, que a gente fala. Ela mexe mais com os seus neurônios, né? Ela vai comendo o seu... Você falou que a pessoa... É, vai comendo o seu neurônio. A gente tem muito neurônio. Tá. E ela vai comendo. Ou seja, você vai viver num... Pergunta pra sua... Vocês são casados. Somos casados. Pergunta pra sua esposa o que ela sente no momento do TPM. No estupim. Pergunta o que ela sente. Ela não vai saber nem te falar. Pergunta quando ela não tá de TPM, tá? É. No momento vai dar problema. É um homem naquele estado o tempo todo. Quando tá usando a trembolona. Quando tá usando a trembolona. Que isso. E quando começa a cortar a comida, acabou. Aí fudeu. Desculpa a palavra. Não, tranquilo. Aí ferrou. Porque é onde você tem que controlar a fome, que já te deixa mal-humorado. Sim. Ou ninguém fica mal-humorado enquanto tá com fome. Muito. Você fica mal-humorado? Claro que sim. Atrasa o almoço do domingo e você tá com fome. E aí você ainda tá usando... Eu, na verdade, eu não consigo trabalhar nem pensar. Um potencializador pra fazer merda. Ou seja, e eu sempre falo com a Sara. É o momento que eu fico mais tranquilo. De tanto que eu me preparo. Que que... E às vezes eu fico assim, pabio curto. É pabio curto mesmo. Grazão, você sabe, Geraldo, eu acho que esse papo que a gente tá tendo hoje tá mostrando um lado do esporte, que é o fisiculturismo, que muita gente não faz noção. Eu tô me sentindo. Não é verdade? As pessoas não têm noção disso. Uma pessoa completa... Não, na verdade, eu senti não. Eu sou completamente ignorante nisso. E você... Todas as perguntas... É bom que seja um machismo, né? Só tô usando o termo aqui. Popularzão, né? Injeção de cavalo, esses negócios. Eu tô falando isso. É porque vem do animal, sabe? Tem drogas que realmente é... É animal. Sim. Só que o que difere, gente? O que o animal usa de diferente da gente? Medicamento? Acho que parece que é a mesma coisa. Eu acho que depende do tamanho dele. A dosagem, porque um animal vai usar 10 ml. Um ser humano vai usar 0,5 ml. 1 ml. Aí vai o bonitão lá e... Quer usar 5... Toma aquilo em uma semana. Tá. Sim. Não tem como o corpo suportar, assim, por tempo. E suporta, tá? E suporta. E vai por tempo. E aguenta. Não, isso baseado na... A gente tá falando dos caras que ficam na rua bebendo. É, porque o ser humano... O organismo do cara é muito forte, cara. O organismo da gente, ele vai achando saída. Ele vai achando saída. Ele se adapta, né, Gazão? Até uma hora que dá merda. Porque aí, realmente, você passa mal. E esse mal, a gente tem que ver como é que tá a máquina. Porque se não tiver saúde, você vai morrer mesmo. Sim. Felizmente, ou vai ficar numa cama. Sim, ou é porque tem também a questão da genética dele, do seu familiar. Essas pessoas... Não vou me entrar na pessoa de rua, né? Mas por que elas conseguem viver bem ali? Porque na maioria das vezes, não é... Você pode ver, a pessoa que usa crack é dessa finura. Porque são pessoas que andam muito. É. A galera que bebe, já não são tão magras. Não. Porque vive parada, vai ali, compra, bebe aqui. Vai ali, compra, bebe ali. De vez em quando, come. Mas a galera do crack, não. A galera do crack anda mesmo. Vaga, né? Mora na rua. E aí, você vai ver que a pessoa acaba mesmo. E, assim, geralmente, não morre ainda fácil. E, assim, por que a gente tá nesse assunto? Pra entender que o corpo da gente aguenta muita coisa. A gente só morre de bobeira mesmo. Ah, infartou. Ah, a pessoa diabete. Ah, velho. Isso é tudo descuido da gente mesmo. Porque, às vezes, também, eu vou tocar num assunto aqui muito particular. Tá. Em relação a todo mundo, na verdade. Um particular aberto. 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 Obrigado.